O candidato Lenildo Moraes do PT faz um bandeiraço e adesivaço às seis horas da manhã em vários bairros da cidade. Ao meio-dia, almoça com correligionários e às duas da tarde visita os moradores do bairro Bivarolinto. E a partir das cinco da tarde, realiza caminhada pelo bairro. O candidato Nabô Vanderlei do PMDB não tem agenda pela manhã. Às cinco da tarde, o candidato realiza caminhada no bairro Salgadinho e finaliza com comício relâmpago. O candidato da Rede de Sustentabilidade, professor Jacob Souto, cumpre a agenda às oito horas da manhã com visita ao assentamento Campo Cumprido. Às três da tarde, o candidato visita os moradores do Alto da Tubiba. Às sete e meia da noite, faz visita e panfletagem no conjunto Itatiunga. Silvano Moraes do PSOL faz reunião às oito horas da manhã com as mães que perderam seus filhos para as drogas. Ao meio-dia, o candidato participa de reunião nas comunidades rurais para discutir questões relacionadas ao homem do campo. Às duas da tarde, o candidato visita alguns bairros de Patos e às sete e meia da noite se reúne com a coordenação de campanha. A equipe do candidato Dinaldinho, do PSDB, não enviou a agenda de campanha até o fechamento desta edição.